A Prefeitura de Porto Alegre decretou o racionamento de água na cidade. A medida foi publicada hoje em edição extra do Diário Oficial do Município. Segundo o comunicado, a água distribuída pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos deve ser exclusivamente para o consumo essencial. A recomendação é para evitar o uso da água em atividades como lavagem de carro e calçadas, é claro, rega de plantas, serviços como salões de beleza, academias, tosa de animais. O racionamento vale até que seja retomada a regularidade no abastecimento de água em Porto Alegre.